Secretário-Estado do Meio Ambiente, Ralao Socialização, Conaba Lei Ambiental, Autoridade Local, Sira, e a Supresião, Pantemacázar, Região Administrativa, Especial e Cusse de Ambieno. A RTTL, quinta-feira, Sefe de Gabinete, Procedimento Ambiental, o seu secretário-estado do Meio Ambiente, Francisco Poto Atetem, Socialização, Lei Ambiental, Alvo, Bahia, Torre Local, Sira. Tamba Sira, Maquia Base, Número, Atuta, Informação, NBIA, Vá comunidade, Sira. Quando vai cuidar do Meio Ambiente? Asamau, minha prensa das matemais, em Theater, Ferragны, Pantemacárafas das Matemias, o seu secretário-estado do Meio Ambiente, o seu secretário-estado do Meio Ambiente, ao uso do Meio Ambiente, O meu time de educational형, o Myio Ambiente da Kenni, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL